E aí, rapaziadinha? É nóis! Vamos andar ali buscar um pãozinho Domingo de manhã E aí, mano, dá um sal pra ir pro Alisson! Não é Alisson, é Alesson! Tá ligado? É nome de Chica, boy É Alisson Por mão dele Esse cara aí da 105 também, parceiro Salve aí Tem que mandar um salve também pro mano Pra ver Vou pegar um pão aqui na padoca Já vou ver pra quem que é o salve Tá até no teco, tá ligado? Deixa eu ver se tá aqui Deixa um papelzinho, mano Aí ó, salve pro Matheus Henrique de Londrina Matheus Henrique de Londrina tá salvado Tem um outro salve aqui também Deixa eu ver aqui Olha, ele tá aqui não É um salve que tá aqui, ó Eu tirei um print Na hora, porque tava, tá ligado? Tava sem papel Álbum, screen Salve pro Wellington Oliveira Salve pro Wellington Oliveira Salve pra cidade dele aí, Capão Bonito Que nóis Pega um pãozinho aqui, rapaziadinha Pega um pãozinho aqui, rapaziadinha Bom dia Bom dia Oito pãozinho Que nóis Pôr o capacete aqui pra poder falar com vocês Eu fiquei viajando, mano Fiquei viajando a cotinha Tinha feito um vídeo antes pra subir Mas eu coloquei o cartão de memória no celular e... E aí deletei sem querer Aí tô fazendo esse outro aqui Esse salve pro Alisson aí tá prometido faz tempo, ó Deixa eu tirar de novo Tá Põe... Dois prancas grandes E uma dessas aqui ó De... De... É que deu Frente Aham Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 100 a 0 Uma fã Pra poder usar pra trampar Pra dar uma rolezinha Isso aqui tá atrasado Não dá pra vacilar não Vamos ver se dá pra dar um galo aqui Pera aí que na chama de novo Parar ali na chama de novo Quero subir a rua inteira ali na segundinha Vamos ver se vai Segundinha hein Pera aí, pera aí, agora vai É nóis Vou cortar por dentro aqui Melhor Cortar por dentro das quebradas Vamos lá A rua é ruim pro grau mano E eu pior ainda Vai lá já Essa rose aqui acho que é boa hein mano Isso aqui é pra treinar ó Olha o canal mano Vamos ver, vamos ver Caiu pros lados Isso aí rapaziada, até o próximo Valeu